Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E agora, e agora, e agora, e agora, a que o teu filho, meu fill continue, meu fill in academy, meu fill in academy. Pronto, agora todo mundo vai sentar lá Vai sentar lá agora Pra comer rolo